Todas as manhãs, antes de fazermos as nossas práticas matinais, nós consumimos lime e cúrcuma com água morna com um pouco de mel. Sadguru diz que isso tem muitos benefícios medicinais e que é muito favorável à prática espiritual de yoga. Qualquer coisa que você pega em prestação é muito mais importante do que uma palavra, que é um significado. Se você toca o som, você está tocando a criação. Se você toca uma palavra, você está apenas entrando na estrutura psicológica dos seres humanos. Não menospreze o poder do som, ele tem influência em tudo. O mantra é uma combinação. Você obtém a combinação certa, ele abrirá uma porta para a criação. Os mantras não devem ter nenhum significado na tradição. Existem diferentes tipos de mantras. Infelizmente, os mantras que são normalmente conhecidos, eles colocaram significados para que assim as pessoas pudessem se envolver. Porque existe muita gente idiota que não pode se envolver com nada que não faça sentido. É por isso que elas perdem o nascer do sol, o pôr do sol, a lua, a lua cheia, tudo elas deixam passar despercebido porque não tem sentido. Qual é o significado da lua cheia? Não tem nenhum significado. Somente se você estiver apaixonado, isso significa muito. Caso contrário, o que é isso? Nada. Não ter significado quer dizer que não é útil. Portanto, todos os idiotas do planeta farão apenas coisas significativas. Sim. Porque eles não têm inteligência para reconhecer a vida e as diversas facetas da vida. Não é porque você atribuiu um significado estúpido a isso que isso existe. Existe além de você. Existiu antes de você, existirá além de você. Não é porque você lhe dá um significado que se torna útil ou inútil. Portanto, os estúpidos no mundo farão coisas significativas. Eles podem ser intelectuais, porém estúpidos com relação à vida. Eles não têm senso de vida. Se você tem senso de vida, você verá que são as coisas mais insignificantes que realmente o incendeiam, não é mesmo? Não? Então, eles criaram dois tipos de mantras. Um grande conjunto de mantras que não têm nenhum significado, apenas som puro. Você verá isso também em nossa música. O programa Yaksha acabou de acontecer e muitos dos nossos participantes que procuravam por significados e estavam completamente entediados porque eles estavam cantando Alap durante 40 minutos. Diga alguma coisa. Diga pelo menos Shiva, Shambho, alguma coisa. Não. Eles não estão entendendo a questão porque isso é sobre o som. Por que o som é tão mais importante do que uma palavra que tem um significado? Os significados são inventados nas mentes humanas. O som é a essência da criação. Se você toca o som, você está tocando a criação. Se você toca uma palavra, você está apenas entrando na estrutura psicológica dos seres humanos. A estrutura psicológica dos seres humanos é essencialmente certo tipo de loucura. Nós podemos desfrutar, podemos usar, mas essencialmente é um certo tipo de configuração ilusória. O som é um aspecto fundamental da criação. Se você tem domínio sobre o som, você tem domínio sobre a própria criação de uma certa forma. Porque a criação é apenas uma amálgama complexa de sons. Ele é o projeto da criação. Mas significados são coisas humanas. Você sabia que as mesmas palavras significam coisas diferentes em idiomas diferentes, mesmo na Índia? Você sabia disso? A mesma palavra significa coisas diferentes porque é tudo inventado. O som não é inventado. O som é parte da criação. O som é parte da existência. O som faz parte de fazer a criação acontecer. Neste momento, toda a criação está reverberando de uma certa maneira. Você não pode ouvir, isso não importa. Mas as palavras e os significados são criação humana. Isso é significativo apenas como uma conspiração. Quando eu digo uma conspiração, você escuta o que o grilo está dizendo? O que ele está dizendo? Você não sabe, mas eles estão falando. Eles também são como você. Alguns deles estão apenas emitindo som, apenas fazendo alap. Apenas som, simplesmente apreciando o som. Apreciar a criação em um certo sentido significa apreciar o seu som. Se você não tem perspicácia para ouvir, se você não tem perspicácia para prestar atenção, você não pode usufruir de nenhum aspecto da criação, na verdade. Você apenas vai usufruir de padrões psicológicos em sua cabeça. Portanto, esta é a razão pela qual a maioria dos seres humanos querem falar. A maior parte do tempo eles querem ficar falando, não porque eles tenham algo a dizer, mas porque eles precisam encontrar um significado. Simplesmente, o silêncio ou o som, ambos são intensos demais. É por isso que quando dizemos processo espiritual, a primeira coisa é o silêncio. Se você for psicologicamente muito estável, nós podemos dizer, tudo bem, silêncio de 30 dias, silêncio de 60 dias. Se você for psicologicamente frágil, nós diremos, está bem, 3 dias. Em 3 dias as pessoas já enlouquecem, nós diremos, tudo bem, metade do dia de silêncio, silêncio até o meio-dia, depois disso você pode tagarelar. Elas costumam compensar isso depois do meio-dia. Aqueles que falam muito, vocês sabem, o significado não tem sentido. Você pode apenas falar. Muitas pessoas são especialistas nisto. Elas podem simplesmente falar sem qualquer significado. Elas compreenderam a importância do som. Elas podem continuar falando sem fazer nenhum sentido. Agora, se você fosse um pássaro, nós perdoaríamos você. Se você fosse aquele ali, estaria tudo bem. Ou se você é músico, estaria tudo bem em fazer sons sem sentido. Se você estiver falando, é esperado que você faça algum sentido? Portanto, o mantra não é para ser falado, é para ser entoado. Entoar significa que um cântico é sobre o som, não sobre o significado. O significado é da fala. O significado é da palavra, da palavra escrita e da palavra falada. O significado não faz parte de um cântico. O cântico é simplesmente um som, uma reverberação. Por isso, se você... Se você não sabe o significado, esta é a melhor maneira de entoar, se você me perguntar. Apenas absolutamente envolvido com o som e dizendo ele. Mas, antes de tudo, o que você está pronunciando é um mantra, ou é um bhajan, ou é um sankirtan? Você deve prestar atenção nisso. Se for um mantra, mantra significa um som puro, não precisa ter nenhum significado. Você pode dar o significado que quiser no início, porque sem significado você não consegue se envolver. Mas, uma vez que você saiba como se envolver, você não deve dar a ele nenhum significado. Aum namashivaya não significa que você vai imaginar um homem sentado lá, no topo de uma montanha, com algo... Algo acontecendo à sua volta. Não. Então, inicialmente, se essa for a única maneira de você poder se envolver, você pode olhar uma foto de Shiva Kashi. Ok? Uma vez que você saiba como estar envolvido com o som, você se livra do homem. Ele não é necessário. Ele é um distúrbio. Eu estou dizendo para as pessoas no Samyama. Elas estão entoando. A pergunta delas é, e se Shiva vier, eu estou chamando tantas vezes, e se ele vier, se ele vier, simplesmente o ignore? Porque não é disso que se trata o mantra. O mantra é, para que você se envolva no som, porque você mesmo, a sua forma física é um certo padrão de som. Neste momento, você está tentando se transformar em um padrão de som diferente, para que este som se torne um ponto de acesso ao som maior, que você chama de cosmos. Um arranjo maior de sons é cósmico, por natureza. Agora, você utiliza um certo som-chave em um determinado arranjo, você sabe? No cofre, as fechaduras são chamadas de fechadura com combinação. Portanto, é preciso apenas acertar para que ele se abra. Assim, o mantra é uma combinação. Você obtém a combinação certa, ele abrirá uma porta para a criação. O significado não é o significado, seja qual for o significado que você lhe atribuir, por mais elevado ou inferior que você pense que o significado seja, o significado é uma coisa inventada, é um processo psicológico, ele não tem significado existencial. Nenhuma palavra tem qualquer significado existencial. Enquanto, nós entendemos, é a seja, a entre ?